A ilha O imponente mar que vai beijando, a ilha num perpétuo cortejar, tem gritos de gaivotas entoando hinos de amor ao sol e ao luar. O mar reflete o céu azul cinzento e afilhado da lua tem marés. O mar de toda a vida é o pensamento, corteja a ilha e deita-se aos seus pés. A ilha é o sonho, o amor que ora flutua no mar do pensamento sem ter fim. A ilha é o pôr do sol chamando a lua. E eu, gaivota branca, volto enfim à vida que deixei na mão que é tua. A ilha, amor, és tu vivendo em mim. A ilha, amor, és tu vivendo em mim.